Olá amigos e amigas aqui do canal, tudo bom? Aqui é o Felipe falando e nós estamos aqui em mais um vídeo E vamos falar hoje sobre RPGs de mesa que estão saindo para consoles Desde que o Cyberpunk 2077 foi anunciado, vemos outros RPGs que muitos aguardavam suas continuações serem anunciados E colocando ainda muita hype no que os jogadores esperam desses jogos E hoje meus amigos eu quero falar sobre esses RPGs que estão saindo E claro, falar minha lista de desejos, por que não? Mas se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva, compartilhe o vídeo Ative o sininho, comente aqui embaixo, faça todo o trâmite É muito importante que o canal cresça, ok? Então bora lá, depois da vinheta Vamos começar o vídeo com o anúncio de Wraith The Obvium Claro que eu não poderia deixar de comentar isso Eu fui pego de surpresa durante a madrugada com o anúncio no site E hoje pela manhã com o anúncio do trailer É um jogo muito bom Não tive a oportunidade de jogar, mas conheço várias pessoas que falam do universo de Wraith The Obvium Falam muito da questão do terror desse jogo E eu acredito que colocar, conforme no anúncio, o jogo para Playstation VR A língua presa Playstation VR Seja um golpe assim perfeito É uma coisa em primeira pessoa que vai ter uma interatividade muito boa Se for bem feita, é claro Para os mais aficionados Esse jogo aí, como eu posso dizer, de tanta alegria que eu estou É um jogo que vai levar outros jogos de World of Darkness aí para a boca do povo Pessoas que só conhecem o Vampira Máscara, o Lobisome Apocalipse Essa oportunidade aí de trazer um jogo diferente Com uma temática diferente Para as pessoas poderem acompanhar E claro, espero muito mais E eu vou falar de outros jogos que eu espero aqui também no vídeo Claro que se sair é lucro Depois de anos de espera E com a aquisição da White Wolf Pela Paradox Vem o anúncio de novas versões de RPG de mesa E depois do trailer Que deixaram os jogadores com suas esperanças renovadas Agora A história se passará em Seattle Sim! Vampire Bloodlines 2 Será um novo marco aí para a White Wolf Dentro dos consoles E terá uma dinâmica nova Comparada ao seu antecessor O jogo era para ter sido lançado agora no primeiro bimestre Mas foi adiado para o final do ano Para correção de bugs E melhoria da gameplay Esperamos que toda a espera vale a pena Porque esse jogo aí está há anos Para ser feito uma continuação Depois do anúncio de Vampire Bloodlines 2 Fomos pegos de surpresa com o anúncio do trailer de Werewolf Blood Earth Blood The Apocalypse Earth Blood Um dos jogos juntamente com Vampire Que dentro das listas aí do RPG de mesa São muito aclamados Esse jogo tem além de um cenário E uma lore muito rica As tribos e suas peculiaridades Que vão fazer a diferença nesse título E é muito legal ver Produtoras investindo nesse gênero Werewolf para quem jogou É um jogo épico Tem muitas peculiaridades interessantes Não é somente tiro, porrada e bomba Como muitos acham Eu tive a oportunidade de jogar uma vez De Andarelo do Asfalto E é muito top a forma como eles encaram a tecnologia Até uma forma diferente Porque eu joguei muito Mago Ascensão Quando você vê outros tipos de jogos Também abordando essa questão Eu acho muito legal E Globisomem tem muito disso Tem a questão de Gaia Tem a questão da tecnologia que eles encaram Tem a questão da humanidade Enfim, tem muita coisa E é um jogo que Para quem não jogou RPG de mesa Eu aconselho muito Visitar esse título É muito bom Essa aclamada série baseada em Forgotten Helms Fez muito sucesso nos PCs Quando foi anunciada em 1998 E sua sequência também foi muito bem recebida E agora os mais aficionados Vibraram com o anúncio de Baldur's Gate 3 A continuação da franquia E depois da revelação de uma nova gameplay O pessoal ficou mais extasiado Mostrando muitas mecânicas novas Gráficos Como está o cenário Mostrando grandes evoluções Comparados ao título anterior E agora só resta aguardar o lançamento Para quem não conhece Essa franquia É baseada em D&D Que é um dos RPGs aí Mais aclamados da história Mais conhecidos Quem já assistiu Stranger Things É aquele RPG que os garotos jogam no começo E gente Eu quero muito citar rapidamente Alguns títulos também Que merecem adaptação Mas com algumas ressalvas Tá gente São só É só uma lista de desejos Tá Com o lançamento programado De Bloodlines 2 Fica a vontade de saber Como seria uma adaptação Para os consoles dessa geração O tom medieval já tem mais adeptos Em jogos como Dark Souls Skarm the Witcher E mostrar esse cenário De Dark Ages Pode ser uma boa Levando em consideração Todos esses títulos Que já foram lançados Dark Ages tem uma lore Muito interessante Os clãs tem uma coisa Muito legal Nessa Nessa ambientação De Idade das Trevas Esse jogo de RPG Que mostra um universo vasto Em um cenário futurista Que mistura tecnologia e magia Já teve duas adaptações Lançadas para Super Nintendo E uma outra adaptação Que foi lançada agora em 2013 Que é mais um RPG tático Mas com títulos Voltando para os consoles e PCs Essa seria um Uma grande Uma grande Desculpa Um grande anúncio De título Que merece continuação Para quem jogou Shadowrun Sabe que É Incrível É da Paradox também Ela também é detentora Dos direitos E quem sabe Podemos ter esperanças Eu vi muitas gameplays na época A minha pessoa não Felizmente não roda Mas tudo bem Eu vi muitas gameplays E eu vi que tem mecânicas Muito interessantes Quem sabe aí Um novo Shadowrun Sei que muitos Vão me apontar O lançamento De Holy Avenger Na Steam Em 2017 Mas acredito Que Esse universo Merece uma adaptação De peso Devido a sua importância Aqui no Brasil O jogo poderia Facilmente ter Uma temática Melhor ambientada Do que num Biting Up Feito para ser Apenas um jogo indie Eu acredito Que Holy Avenger O Universo Tormenta Tem muita história Para contar Tem muita linha Na fogueira Dá para montar Um RPG Fácil Fácil Dá para ter Muita coisa Num estilo Poderia ser um estilo Ragnarok Por exemplo Poderia ser um estilo World of Warcraft Poderia ser muita coisa Mas enfim Isso é só Como eu falei É um desejo Meu Mago Ascensão É um dos títulos Que encabeçam World of Darkness Junto com Vampire E Werewolf Talvez seja o terceiro Dessa lista Mas não menos importante Eu tenho esse título Com muito carinho O jogo tem um potencial Enorme Graças a sua lore Rica Cenas que podem ser Explorados E a forma Que a magia É explorada No cenário Podem render Mecânicas Incríveis Mecânicas Maravilhosas A guerra Entre as tradições Místicas E os tecnocratas É sim o cenário Completo Que merece Ser abordado Ainda tem a questão De outras dimensões Universos Distantes Enfim Mundo espiritual Como acontece Muito com Lobosomem Apocalipse A questão da ombra Cara Tem muita coisa Que dá para ser abordado Em Mago Ascensão É um jogo Que poderia ser lançado Lançado DLCs Com histórias adicionais Enfim Quem não vê isso Cara Não sabe o que está perdendo O Mago Ascensão É um RPG sensacional Mas obrigado aí Por acompanhar Se vocês curtiram o vídeo É muito importante Que vocês compartilhem É importante Que vocês curtam E comentem Para mim é muito legal Fazer essas listas Passar essas informações Criar esse conteúdo É muito especial para mim Ainda mais especial Ver que o pessoal Está comentando Muito mais nos vídeos Que está participando Muito mais dos vídeos Gostaria de poder Responder todos vocês Às vezes eu não consigo Responder de imediato Mas pode ter certeza Que sempre vou estar aí Participando E criando uma comunidade melhor E trazendo aí Mais novidades Ok Também conto com vocês aí Para deixar algum tipo de Algum tipo de dica Algum tipo de Sugestão para vídeo Como muitos aí Tem passado para mim Alguma coisa Que eu posso melhorar No canal É muito importante Para mim É legítimo Para mim É muito legal Ver que vocês estão Participando também Ok Muito obrigado Até uma próxima E tchau E tchau